O programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? O programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Abraço grande pra você que tá ligado aí na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho dos amigos que estão sempre nos prestigiando, né? Valeu, minha gente. Nós estamos recebendo aqui agora no nosso programa, rapaz, vamos de música. Estou recebendo aqui a Angel Campos, que vai cantar pra gente, vai bater um papo conosco aqui hoje. E ela está acompanhada aqui do segurança dela, é o violeiro Jorge Du, né? O cara manda bem. Minha amiga Angel tem 14 anos de estrada, né? Manda o estilo sertanejo. Ela é paulistana, mas está radicada aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na pitoresca terra de São Gonçalo, há três anos, né? Espalhando aqui sua bela voz e sua beleza também. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com a minha amiga Jamila Nunes, que tem um projeto bacana aí pro Natal, o Natal Solidário, juntamente com meu amigo Andrezinho Choque, mas daqui a pouco Jamila dá o boa tarde dela. Quero começar aqui com o boa tarde da minha amiga Angel. Angel é o nome daquela menina lá da série da Globo, né? Lembra? Da série da Globo tinha a Angel que era modelo, aquele negócio todo. A daqui é mais bonita que essa aqui eu estou vendo ao vivo. A de lá eu nunca vi pessoalmente. Era a Camila Queiroz, né? Que fazia a Angel. Minha amiga, é um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Seu boa tarde para os nossos amigos que estão ligados aí no programa Flávio Azevedo. Obrigado pela sua... Eita, gente! Boa tarde a todos vocês. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Flávio, por esse espaço aí. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo agora, através da rádio 1340, gente. Show de bola! Espero hoje, Angel, que essa seja a primeira de muitas visitas suas aqui no programa, tá? Mas é claro, com certeza. Já estou me convidando, gente. Eu sou dessas. Legal. Fala um pouquinho da sua carreira aí, a agenda de fim de ano, como é que tá? Então, é... Graças a Deus, né? Pelo pouco tempo que nós estamos aqui, que eu resido aqui no Rio de Janeiro, o pessoal carioca tem abraçado muito a minha carreira e eu fico, assim, lisonjeada por isso. E... Bom, gente. Enfim, nossas agendas aí estão explodindo, graças a Deus. E para o fim do ano aí nós temos São Paulo para fazer a turnê, né? O ano que vem nós já vamos entrar 2019 aí com o pé direito, com o corpo inteiro, se Deus quiser. Vamos estar também indo para Minas, Belo Horizonte. Em fevereiro, o turnê com o Angel Campos, a cantora sertaneja, né? Que muitos conhecem como a rainha do sertanejo. Então, seguem as agendas aí através das nossas redes sociais, que nós colocamos aí o pessoal que nos segue. Olá, meus amores do Facebook! Para aqueles que não me conhecem, me seguem lá na rede social através do Facebook, Angel Campos, e também no Instagram, Angélica Oliveira Campos, e também através do nosso canal no YouTube, Angel Campos, eu sei de cor. Então, gente, as nossas agendas são colocadas lá diariamente, a nossa fanpage também, Angel Campos, Lá vocês vão ver melhor sobre o meu trabalho, a minha trajetória na música, a minha carreira, como tudo começou, a toda a minha raiz, né? Onde tudo realmente foi iniciado. E estamos aí para qualquer negócio, gente. Levar a música é comigo mesmo. E essa agenda para dezembro ainda tem alguma vaga aí? De repente, alguém quer você cantando aí. Eu acho você muito mais bonito que o Papai Noel. De repente, o cara, ao invés de receber a visita do Papai Noel, ele quer a visita da Angel Campos. Imagina, rapaz, que coisa! Será que tem espaço para dezembro? Tem, sempre tem, né? A gente sempre dá um jeitinho, né? Então, pessoal, quem quer variar esse ano, né? Se liga aí, quem quiser variar esse ano, nada de Papai Noel, aquela roupa vermelha dele já está meio desbotada, já está meio fora de moda, né? A Angel Campos está bem mais bacana que o Papai Noel. Olha isso, gente! Dessa desconfiança. Então, o cara pode entrar nas redes sociais lá, agendar, né? Mas é claro, a gente faz tudo. Quer deixar um telefone de contato? Sim, sim, temos um telefone para contato aí da assessoria da Angel Campos. É o 9... DDD21-98878-1876. Quem quiser nos contratar aí, gente, a gente faz tudo! Eu costumo dizer que a gente faz tudo. A gente faz casamento, chá de solteiro, chá de casado, chá de divorciado, chá de tudo. Até funeral, senhor. Até funeral, rapaz! A gente canta! Sem problema nenhum. Pois é. Porque é o seguinte, Jorge, de vez em quando... Pode ser que o cara está cansado da mulher e a mulher é chata, né? Então, aí morre. O jeito que quer dar uma festa, leva logo na ternura, de repente ele já sai casado do funeral. Rapaz, imagina! Já sai casado do velório. Pode fazer a festa, não pode levar a cantura. E fala que isso provavelmente é capaz de acontecer, né? Porque é difícil no meu chão alguém sair solteiro. Aí, tá vendo? Atenção, rapazes que estão achando que 2018 foi um ano difícil para o coração e para o amor. Olha aí, ó. Angel Campos está dizendo que ela consegue... Ela não é o cuquido, mas ela consegue resolver o problema da rapaziada. Vamos fazer o seguinte? Sim. Canta uma canção pra gente? Pode dar uma palhinha aí? Vamos botar as vozes pra trabalhar? Vamos, vamos lá. E que a gente pode... Quer fazer, quer conhecer a música da Angel Autoral, pode fazer outra coisa? Você sabe, aí é contigo, aí é com você. Então, vamos lá, gente. De primeira mão aqui na rádio, de Rio Bonito. Música da Angel Campos é aqui. Primeira mão pra vocês, meus amores, do Facebook. Se Deus quiser, até dezembro nós vamos estar lançando o nosso single aí, o nosso clipe, que vai ficar, olha, um espetáculo de bom. Música nova, DPT, de Angel Campos, gente. Jorge Duna Viola. Olha eu na pista outra vez Estou vendo só pra esquecer o ex. E no meio da pista eu me encontrei, meu bem, beijando outra, eu não acreditei. Subi na mesa e independente, ele vai ver o que vai acontecer. Quero ver sua reação na hora que o bumbum mexer, música parar. E o solinho toca... Pararará, 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 pararará. Música da Angel Campos é aqui. E olha eu na pista outra vez, me vendo só pra esquecer o ex. Olha aí! E no meio da pista eu me encontrei, meu ex imaginando, eu não acreditei. E subi na mesa e dependente, ele vai ver o que vai acontecer. Quero ver sua reação na hora que o bumbum mexer, música parar. E o solinho toca... Pararará, 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 pararará. Musicão de Angel Campos aí pra vocês, gente. Agora fala pra mim da inspiração pra eu mandar isso aí, né? Como é que foi? Como é que surgiu essa... Rapaz! Como é que surgiu essa letra? É aquele momento de saudade do ex, raiva do ex. É uma mistura. Vou matar o ex, como é que é isso? É pra mostrar... É assim, mulherada. A mulherada tem que começar a mostrar pros cabra que ela chega e domina a parada, entendeu? Então assim, os homens estão pensando que se eles largarem as mulheres, elas vão ficar na pista? Ah, não vai mesmo, gente. Porque quando começar a tocar o solinho, ó, danada no chão, ó, mostrando que vem pra causar. Então, é uma mistura de revolta com orgulho, com vontade de mostrar pra esse cabra aí que ela é capaz de qualquer coisa na balada. Se for pra ser com ele ou sem ele, ela é capaz de qualquer coisa. Agora, vamos falar um negócio aqui no caminho da reflexão. Como é que você vê essa questão da mulher que está se empoderando em várias questões na vida e sociedade, mas no sertanejo também, né? O sertanejo é um ambiente muito masculino, né? Zé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, sempre as duplas, né? Desde antigamente, né? Quando começa lá com o bilionário de Zé Rico, tem Nico Tinoco, então... E agora tem essa questão das mulheres que estão chegando e dominando o cenário, né? Mara e Maresa, né? Sima e Simaresa, essa galera que está chegando nova agora. Como é que você vê isso das mulheres que estão dominando o cenário e até com um certo protagonismo maior que as duplas masculinas, ia dizer de passagem? Muita coisa. E eu, lógico, né? Que eu não estou gostando, estou adorando. Porque, assim, eu que já tenho esses anos todos de carreira, a gente sempre teve aquela coisa meio bloqueada, né? Os homens dominando o sertanejo porque a mulherada gosta, né? Gostava de ver aquela coisa masculina no palco. Então, quando as mulheres vieram, né? Veio tomando aí, tomando uma proporção muito grande no ramo sertanejo. Poxa, além de valorizar o feminismo, né? Valorizar a mulher, o potencial e a capacidade que a mulher tem de mostrar até para o homem que não é só ele quem faz, só ele quem pode. Mas a mulher também, por si só, ela tem o seu potencial. E a mulher veio mostrando isso, as mulheradas aí do sertanejo, veio mostrando isso através da música. Então, eu estou achando isso top demais. É muito bom. Agora, Êndio, você acha que esse empoderamento acaba se refletindo em outras áreas da sociedade também? A mulher acaba se sentindo mais independente também para ir buscar um trabalho, para poder correr atrás de outras coisas na vida? Então, acaba sendo um motivador, digamos assim, a mulher quando vê você no palco, dona do seu nariz, resolvendo seus problemas, correndo atrás. Eu estava vendo uma entrevista, por exemplo, da Anitta. A empresa da Anitta tem mais de 100 funcionários, quase uma multinacional, a empresa da Anitta. Ou seja, gera emprego, gera renda e tal. Um negócio que as pessoas prestam muita atenção na bunda da Anitta, mas esquecem de olhar essas questões que são importantes. Que é a questão da geração de renda, a valorização cultural, os passos que ela abre para guetos e tal. Acho que isso acaba também sendo um recado importante, um divisor de águas, que a mídia não presta muita atenção nisso, porque o que vende, voltamos à questão, é o quadril mexendo, mas tem toda essa questão que acaba sendo importante também. Como é que você vê essa parte pouco explorada? Já que o pessoal explora pouco isso, deixa eu ir nessa área. Como é que você vê essa referência que acaba vocês mulheres do sertanejo sendo para outras mulheres que até então eram aquelas que diziam sim, 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 não podia dizer não, porque quem mandava era o homem e tal. Que leitura que você faz disso? Exatamente. Gente, a gente não pode esquecer que isso não deixa de ser uma empresa, né? Então, já foi o tempo das pessoas, das mulheres, antes de ter a visão, ou seja, os homens, parece que por ser tão machistas, acharem que a mulher tinha que ser a vida toda dona de casa, ou ser mãe de filhos, ou mãe de família, e não ter a sua própria dependência, sempre estar ali dependendo dos homens. E hoje, as mulheres vindo, dominando através da música, também demonstra para as outras que mesmo que aquela não tenha o dom de cantar, ou não seja aquele chamado a tua vocação, mas, de alguma forma, nós passamos uma mensagem para as mulheres que elas precisam se achar naquilo que elas mais gostam de fazer e mostrar que elas vêm para dominar o negócio, que elas são totalmente independentes, né? Não precisa de homem, não precisa de ninguém, que elas são realmente capazes de mudar qualquer situação e viverem daquilo com êxito, o que elas fazem de melhor e fazer com muita qualidade. Hoje é a minha visão diante de tudo isso, da música, ou da vida social, ou do dia a dia. A mulher, as mulheres hoje vêm dominando e mostrando que a gente chegou para isso mesmo, para dominar. Agora, um outro aspecto extremamente importante que eu gostaria que você também pensasse, e se você tenha encontrado isso. É muito legal eu ir no show, te encontrar lá fazendo sua apresentação, fico com água na boca, querendo levar aquela mulher para casa, mas quando a minha filha resolve ser cantora e estar lá naquele lugar, opa, baixo o seu faixo, você não. O Brasil tem muito disso, né? Já aconteceu. Essa hipocrisia, né? O cara vai no show, ele voa, ó, muito maneiro, rapaz, a mulherada agora está no palco, está cantando, tomara que tira a roupa, mas é quando a filha dele resolve seguir aquele caminho, ele já não quer, aí mostra realmente a verdadeira face, aquela lógica do apoio é só para quando é usurro, né? Dentro de casa não pode. Você já tem encontrado isso? E como é que você vê isso? Fala um pouquinho sobre essa... Ixi, muita coisa! Isso aí para mim nos shows é figurinha, né? Eu falo assim que já tornou figurinha, porque inclusive, num show recente que eu fiz aqui em Rio Bonito, no Deck Garage, nós estivemos aqui e uma coisa me chamou muito a atenção. Quando eu entrei no intervalo do meu show, veio um casal me procurando, com a filhinha deles, assim, aparentemente parecia ter uns 9 anos, 10 anos de idade, e eles foram ali só para me ver, né? Foram no show. E a mãe veio até a mim e falou assim, nossa, que lindo você cantando! Eu estou vendo você e estou imaginando minha filha. Aí o esposo olhou para mim e falou assim, a gente veio hoje te prestigiar, nós seguimos você nas redes sociais, você hoje é assim, é um espelho, né? Para as meninas novas que estão chegando aí, que tem os seus sonhos aí meio incubados, está na hora de se revelar, sai do armário, gente! E minha filha se espelha muito em você, mas eu não quero isso para minha filha, eu já falei para ela, vai ser enfermeira, vai ser médica, vai ser professora, alguma coisa do tipo, mas música não, porque música judia. Eu falei, opa, peraí, rapaz, isso aí já é machismo, pelo amor de Deus! Aí ele, não, porque vocês não param em casa, vocês não têm vida, vocês passam uma boa parte do tempo fora de casa do que com a família, então eu acho que isso não é vida. Eu falei, meu amigo, eu vou falar apenas em poucas palavras para você, tudo o que você faz com amor, se torna vida, tudo o que você faz com louvor, se torna alma. Então, independente do que sua filha fizer, seja ser médica, seja enfermeira, ou seja, ser cantora lá na frente, ela vai fazer porque ela quer fazer, porque ela ama fazer, e ela vai fazer com a alma. Então, só apoia ela, independente de qualquer coisa. Então, os pais que estão ouvindo aí, que têm os seus filhos que sonham em ser cantores, cantoras, olha, se amanhã ou depois o seu filho não for realmente o que ele quer ser, a culpa vai ser sua, e depois ou a mente, a mente pesa, né? Então, deixa, né? Tem que deixar, ver até onde vai, e se realmente é um sonho, tem que haver aquele apoio. Eu acredito no apoio. Eu não tive a minha família para me apoiar na música, né? Foi tudo assim, a vida me ensinou muito, com muita brutalidade, que eu realmente bati o pé, minha mãe queria que eu fosse informada, meu pai queria que eu fosse informada, fiz o direito, falei, você é advogada, não, agora você é juíza. Aí depois eu pensei, que esse negócio não é pra mim, não, tem que ficar lá batendo o martelinho lá, falar, não, não é pra mim. Aí eu falei, então, eu vou ser dentista, eu vou estudar e vou ser dentista, porque já falaram que eu tenho cara de dentista, né, gente? Só a cara, ainda bem. Eu falei, não, o negócio é na música mesmo. Então, até hoje eu estou, graças a Deus. Mas olha só, eu quero até aproveitar para deixar um recado aqui para os pais da Angel, né? Não funcionou o negócio do martelinho, mas ela bate muito bem aqui, né? nessa coisa de cantar, né? Não funcionou a parada do dentista, mas ela deixa a rapaziada de boca aberta. Então, assim, né, cara? Tudo certo, né? Tudo certo. O público, em geral, né? O público fica boca aberta quando vê a apresentação da Angel aí. Então, minha gente, os pais da... Fiquem tranquilos, que ela está fazendo, cantando, tudo que ela poderia fazer nas outras profissões. É profissões. Mais uma. Pode ser? Vamos lá, então. Vamos de que, Jorge? Vamos lá, então, das nossas coleguinhas, Mário e Maraíza. Apesar de eu ter hoje duas pessoas como espelho hoje na minha carreira, que eu me espelho muito nelas. Eu já falei que o dia que eu tiver o prazer de dividir o palco com elas, eu vou ser a pessoa mais realizada. Cheguei quase pertinho, gente. Cantei lá na abertura do show de Nara Azevedo, lá no multishow. Fizendo o mesmo palco que a minha diva, mas foi quase. Mas hoje ela é o meu exemplo na música Nara Azevedo. E mais uma paulistinha aí da minha terra, que eu estou amando o trabalho dela. Lá, o Ana Prado. Linda, maravilhosa. Essas duas hoje são o meu maior exemplo na música hoje, gente. Mas vamos fazer aqui da Mário e Maraíza para vocês. Mário e Maraíza Mário e Maraíza Ah, esse tom de voz eu reconheço mistura de medo e desejo do aplaudido a tua coragem de me ligar. Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi tua voz respirei aliviado. E tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E só dá pra saber E se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e é feito antes O fundo sem fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e é feito antes O fundo sem fomos bons amantes E no fundo sem fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Chora não, coleguinha É o fim daquele medo bobo Musicão, gente! Beleza, minha gente? Participando aqui hoje do programa Flávio Azevedo Minha amiga Angel Campos É, uma participação muito especial aqui apresentando pro nosso público essa voz que tem feito sucesso aí na nossa região, né? Eu tô vendo aqui Judson Lessa, uma rapaziada bacana passando por aqui Um abraço aí pra moçada que está aqui nos prestigiando Obrigado pelo carinho dessa galera que tá ligada aí na nossa programação Vamos falar um pouquinho aqui tem uma provocação da minha amiga Denise Figueiredo que ela fala aqui sobre as mulheres que acabam por vezes deixando o corpo comunicar mais do que a letra das canções Fala um pouquinho sobre essa questão dessa sensualidade às vezes exacerbada É claro que música sempre é associada um pouco com a coisa do amor e tal esse negócio todo mas fala um pouquinho como é que você vê isso, né? Eu lembro de um texto de Jô Soares que ele fala da bundalização da música brasileira É verdade A gente sabe que tem muito disso, né? Como é que você vê isso? Denise, né? Denise, é Foi uma pergunta muito boa, Denise Essa pergunta eu me questiono todos os dias porque assim, gente uma coisa que eu preservo hoje na minha carreira é a minha imagem, né? Enfim, tem algumas realmente que eu tenho a mesma visão que a Denise hoje que usam mesmo os seus corpos para poder falar muito mais que a música sem que o objetivo maior é a música levar a música boa para o público, né? Eu hoje preservo muito isso em mim me preocupo muito, né? E tenho recebido muitos elogios pela minha forma de se vestir porque quando eu saio de casa a primeira coisa que eu olho é a minha vestimenta se não está vulgar porque eu sei que nos meus shows vai casal vai criança vai homem casado vai senhor de idade porque eu atendo todo um público então eu preocupo muito com quem está me assistindo peraí a pessoa está indo para me ver como eu sou vestida ou está indo para ver a música com qualidade que eu estou ali propondo no momento então se hoje o objetivo maior é a música eu não vejo porque as mulheres usarem tanto os seus corpos como sinal de trabalho na música eu realmente não concordo mas eu respeito né? cada um tem a sua visão de ver a sua ação eu particularmente não trabalho assim eu trabalho realmente com a música lógico uma mulher bem vestida uma mulher bem portada nos lugares chama atenção mas não que isso seja o fator principal na caminhada na carreira de uma artista de uma cantora enfim parabéns Denise pela pergunta porque eu também me questionei muito em relação a isso agora vamos falar de um outro ponto dolorido também da carreira do artista e acho que o pai da menina que você conversou ele pensa muito nessa questão que eu vou dizer aqui agora que realmente a indústria fonográfica ela judia muito sim dos artistas e quando a gente vê esses programas aí show de calor esses devoces da vida e tal sutristar e gente você nunca viu e os caras são muito bons e a gente percebe que a indústria fonográfica em si ela eu não sei se é mafiosa não sei se tem má vontade não sei o que é mas é uma dificuldade muito grande para as pessoas boas conseguirem entrar e aí você vê aquele cara que não tem muita qualidade estourado isso aí e gente que é muito bom bandas excelentes que não conseguem estourar é verdade como você vê essa questão essa 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 coisa de ter que lidar com a indústria fonográfica e eles que dominam etc e tem que rezar na cartilha dos caras porque senão você não não consegue espaço né lembrando pessoal que a minha amiga Angel Campos não tem jabá que não tá jabá que não não me pagou nada não tá me beijando nem dormindo comigo nada disso nada disso e geralmente no rádio tem esse tipo de pedágio em muitas emissoras tem que dar um pedágio lá pro comunicador receber e tal aquilo não tem nada disso não entendeu então queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões que acabam sendo complicadas e ao meu ver acabam às vezes deixando muita gente de fora do sucesso é verdade a carreira fica mais pesada e talvez seja isso que o pai da menina que conversou com você lá tenha receio né pai é pai né de qualquer maneira pai é pai verdade talvez que às vezes seja super super protetor demais aquela coisa toda mas o cara de repente tem essa preocupação de ver a filha querer seguir uma carreira que fatores externos se o cara não canta nada não toca nada não vai fazer sucesso que nem eu jogando futebol não vou jogar bola em lugar nenhum eu sou décimo de futebol agora não é possível ser craque ter um cara que não joga nada jogando profissionalmente e você não conseguir ingressar e isso acontece muito na busca como é que você vê isso e como administrar a carreira para que você não perca sua autenticidade não perca a Índia ou o Campos e ao mesmo tempo atenda a indústria fonográfica não é possível e tal como é que se vê isso? de forma alguma eu há alguns anos atrás assim que eu estava iniciando a minha carreira como cantora antes de ser cantora eu trabalhava como modelo para as emissoras de televisão como eu trabalho até hoje para serviços às emissoras de TV e realmente são muitas propostas principalmente quando você já tem um talento que eles sabem que você tem um talento as emissoras já sabem proposta indecente é que mais tem muita coisa as propostas gente eu falo assim para todo mundo gente todo mundo fala assim rapaz você é uma menina tão bonita tudo mal eu falei gente tudo é meu não é nada colocado não paguei nada é tudo meu tudo bonitinho a gente está adindo lugar porque assim se fosse para mim realmente ser uma pessoa cantora vamos dizer um exemplo uma cantora famosíssima maravilhosa perfeita gente eu poderia ser hoje essa cantora porque foram inúmeras propostas que eu já recebi e foram propostas muito indecentes que me ofereciam valores muito altos mas uma coisa que eu tenho comigo ninguém tira a minha essência eu não vendo o meu talento aquilo que papai do céu me deu por nada desse mundo nem por propostas pornográficas nem pelo melhor cachê do mundo nem pela melhor capa de revista do mundo não me vendo então é uma coisa muito burocrática como você falou às vezes tem pessoas que tem talentos tão bons e tão ali guardadinhos porque não tem nome ou porque não tem alguém por trás dele pra poder alavancar a vida ou a carreira da pessoa então a pessoa fica ali até ficar cantando ali na roça cantar na terra depois da facidade aí quando menos espera o padeiro da esquina ouviu a pessoa cantar começa a filmar daqui a pouco o dono do mercado começa a ver e aí a pessoa começa as coisas começam a tomar uma proporção maior e a pessoa começa a ser vista mas na prática isso não é assim tão fácil então tem uma coisa por trás muito grande além disso você tem que ser uma pessoa muito firme daquilo que você quer não se vender diante disso e manter a sua opinião a sua opinião é essa é essa e pronto e é isso a minha opinião que eu tenho pra dar hoje pras pessoas que estão começando nesse mercado de trabalho cuidado com as propostas cuidado com valores cuidado com o financeiro porque quando você é bom a pessoa vai querer comprar o seu talento porque sabe que você é bom ninguém vai comprar um algo que não sabe que é bom então com certeza as pessoas vão procurar você por saber que você é bom meus amigos cantores que estão aí me assistindo amigas cantoras cuidado façam seus sem se vender por pouca coisa porque isso é muito simbólico bom deixa eu aproveitar pra mandar um abraço aqui pro meu amigo Leandro Rangel abraço pra ele Jamila manda um abraço aí pra ela diz aqui o Leandro abraço meu irmão tudo de bom pra você obrigado aí pela sua audiência acompanhando a gente aqui tem mais alguma coisa autoral além daquela primeira que nós ouvimos eu tenho mais duas músicas autorais eu não vou cantá-la aqui porque além da gente não ter pegado ainda mas é surpresa gente é assim nós estamos preparando tudo com muito carinho muito amor né nós vamos fazer um clipe aí bacana com as músicas autorais bem legal eu tenho certeza que vai pegar nesse carnaval a mulherada que quer soar até o infinito o último né vai ter a oportunidade aí de poder dançar a musiquinha de Angel Campos agora me diz uma coisa Angel você falou em clipe e tal a internet eu acho que também deu um pouco deu uma carta de alforria a muitos artistas né porque até então você tinha que ficar atrelado às gravadoras às emissoras de TV ao pessoal do Jabá do Rádio essa coisa toda e hoje você grava o clipe coloca lá no YouTube Facebook Instagram essa coisa toda e se você for bom o público acaba aparecendo né isso aí fala um pouquinho sobre esse essa independência que a internet acabou dando aos artistas que tem potencial mas não passam no pedágio da patifaria da indústria fonográfica como é que você vê essa ferramenta chamada internet para dar essa carta de alforria aos artistas de maneira geral primeiramente eu queria muito ter o prazer de conhecer quem criou a internet porque como eu amo esse cara de paixão eu amo demais esse cabra gente olha gente tá a internet hoje né pra poder divulgar os trabalhos eu acho assim que chegou no momento certo a internet tá aí pra poder divulgar todo tipo de trabalho seja ele bom seja ele ruim né como a gente sabe que a internet também propaganda muita coisa ruim às vezes você tem uma visibilidade tem uma visibilidade tão grande e às vezes a gente faz aquela coisa tão suada e não tem mas não é por isso não gente atrás disso também tem muitas falcatruas que a gente sabe que tem mas as portas estão escancaradas aí né que hoje é a internet as redes sociais então assim eu acho que nada que um bom vídeo nada que um bom trabalho com qualidade você jogar você não consiga alcançar realmente você quer eu sou apaixonadíssima você vai ver que eu ainda vou conhecer esse cara eu vou até o final e vou conhecer esse cara ainda sou apaixonada eu acho que eu tenho uma notícia ruim pra você se não me engano o cara faleceu recentemente ah não acredito não não foi o Jobs não é um outro cara que tomou um nome diferente não é possível mas tem alguém por trás que mexe nesse canal deve ter um sub aí alguns companheiros dele sim mas eu acho que até notícia aqui no programa se não me engano tem um ano mais ou menos o inventor do www que foi o cara que inventou a lógica da internet eu esqueci o nome dele agora depois a gente pesquisa aí que isso mas eu acho que eu acho que faleceu o cara eu tenho essa essa desconfiança mas vamos vamos mais uma então tem problema não pode ser os companheiros dele também eu vou atrás pode é vai uma de cima de cima ou recebendo aqui minha gente minha amiga Angel Campos nosso programa aqui hoje é batendo um papo com a luz toda a sua sua carreira na viola Jorge Du bonita bonito miardiva que bonito hein que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí que lixo cê tá de brincadeira então é aqui o seu futebol toda quarta-feira e por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel é o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão e não precisa se mexer eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui que decepção um a zero pra minha intuição não sei se dou na cara deu ou bato em você mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz toma aqui uns 50 reais ai, 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 ai ai, 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 ai e pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz toma aqui uns 50 reais Beleza, minha gente tá aí, então cantando agora um dos símbolos da atualidade do que a gente estava falando anteriormente da mulherada inclusive dando seus recados através das letras das canções essa é a Nayara Nayara Azevedo bom, gente então estamos aqui recebendo Angel Campos aqui no nosso programa antes dela se despedir vou pedir minha amiga Jamila pra dar o recado dela porque aí já é utilidade pública né, Jamila fala pra gente como é que tá aí os projetos do Natal Solidário e obrigado aqui pela sua visita pela sua presença aqui conosco e muito obrigado por nos apresentar a Angel Campos que nós estamos conhecendo na tarde de hoje fala aí boa tarde Flávio boa tarde ouvintes do programa Flávio Azevedo né então gente fala pra Tini vem pra Tini nós estamos com o projeto a gente sempre faz alguma coisa em prol de ajudar alguém né Suyane Miguel e a gente vê as necessidades das pessoas não só de Rio Bonito mas como de muitos lugares aí a gente montou um grupo né um grupo de pessoas que gostam de ajudar o próximo e estamos aí fazendo o Natal Solidário Natal sem fome né só que não é só no Natal que as pessoas tem fome tem fome todos os dias se nós tivéssemos como ajudar essas pessoas todos os dias se eu tivesse condição eu eu faria isso mas infelizmente não dá então a gente está na campanha pelo menos no Natal passar sim passar com a barriguinha recheada né forrada né com alguma coisinha gostosa sim sim procurar fazer de tudo pra poder atender essas pessoas né pra passar o Natal melhor né a gente está vendo aí desemprego muita coisa aí acontecendo esperamos aí que o futuro né presidente ele melhora muita coisa que as pessoas realmente precisam e a gente se a gente se unir como é o tema sempre que eu uso nas campanhas juntos somos mais fortes não é eu que faço nada é todo mundo junto é eu ela eles todo mundo pessoal aí que nos assiste obrigado a todo mundo quando eu venho aqui vou nas redes sociais como a Angélica falou a gente pede ajuda e as pessoas confiam no que a gente fala entendeu acreditam naquilo que a gente está fazendo que é é algo muito sincero muito assim muito humano né de ajudar o próximo então nós fizemos essa como é que fala esse grupo de whatsapp estamos aí com alguns pontos de arrecadação de alimentos e gostaria que você nos ajudasse entendeu nos pontos nos pontos que eu vou passar aqui agora vocês pudessem nos ajudar com alimentos e brinquedos vou passar aqui rapidinho que se eu não vou tomar tempo tô nervosa espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado da cantora canta muito pode contratar tá gente é top mas voltando aqui é os pontos de arrecadação gente por enquanto são esses que já já estão nesses locais as caixas Flávio as caixas de que nós colocamos pra que as pessoas levem o alimento e o brinquedo que também tem a criança que não tem o brinquedo então se você também tiver em casa um brinquedo que esteja bom sabe gente boas condições que ninguém gosta de nada ruim então você não vai dar nada ruim pras pessoas certo então você tem um brinquedo bacana que seu filho não use mais quer doar vou passar aqui os pontos de arrecadação pra vocês tá bom vocês podem deixar vamos lá as caixas estão no submercado preferido em Tanguá Autoescola Peixe Posto Mug Papelaria Real Academia de Dança Boa Forma Projeto Resgate Alegria Salão Espaço Elas da minha amiga que eu amo tanto Aline Salão das Gêmeas Barbearia do Penetra Tere Frutas Salão do Paulinho na Praça Cruzeiro na Linshop Academia do Rubinho na Praça Cruzeiro Fortaleza Lanches no Parque da Luz no Basílio e ainda tem outros pontos pra gente tentar colocar ainda Flávio mas a gente tá conversando com as pessoas até lá então vai ter uma caixa nesses espaços já tem nesses daqui que eu falei já tem isso aí a pessoa vai com o seu donativo com a sua doação coloca nessa caixa sim e aí a ideia é fazer a distribuição mais ou menos quanto? uma semana antes provavelmente antes do Natal porque o Natal às vezes é pras pessoas que viajam querem ficar com a família e tal pras pessoas se programarem ter o alimento certinho os brinquedos e passar aí um Natal melhor é nossa intenção desse projeto então o Natal é dia 25 de dezembro esse ano vai ser numa terça-feira então aí até o dia 18 dia 20 você deve estar participando dessa distribuição sim eu e desculpa você e isso que eu ia te perguntar você e quem mais está nessa campanha? eu e o Andresinho Choque o DJ Class também tem alguns colheiros que vai lembrar o nome todo mundo dá né é muito urgente tem o pessoal da Batista Betona também que está ajudando que tem um projeto lá na igreja e também tem o nosso da gente que a gente montou então eu e o Andresinho Choque e outras pessoas que estão no projeto com a gente nós vamos fazer um vídeo falando o dia que nós vamos distribuir os alimentos os pontos os locais certos e peço que vocês fiquem atentos vocês sempre assistem a gente bom o pessoal que está acompanhando a gente aí que tiver que gosta de participar da Marcha para Jesus lembra da Marcha para Jesus essa é a Marcha para Jesus de verdade essa aí lembra daquela confusão que eu escrevi um texto que ficaram com cara amarrada comigo que eu falei que esse negócio de estar botando camisinha para ficar na rua balançando mão não é exatamente o que nós essa é a verdadeira Marcha para Jesus pessoas de credos de pensamentos de clubes cada um torcendo para o seu clube de futebol sua bandeira partidária mas unidos pensando no bem comum e aproveitando inclusive o nascimento do menino Jesus que dizem que foi em dezembro dizem que foi em dezembro eu discordo foi em abril mas já que está todo mundo pensando no nascimento de Jesus aqui dia 25 de dezembro tem essa galera aí marchando para Jesus fazendo o bem ao semelhante aquele que nesse nesse momento aí não vai estar com condições de levar uma ceia para casa uma coisa bacana para a família se alimentar e tal essa coisa toda então participe dessa marcha para Jesus que a minha amiga Jamila com Andrezinho Short Jay Class uma galera bacana aqui da cidade está promovendo as empresas que estão contribuindo colocando lá suas caixas permitindo que coloquem as caixas para arrecadar os alimentos isso é extremamente extremamente importante então nós aqui do programa Flávio Azevedo estamos aqui dando também a nossa contribuição porque é muito bacana ações como essa a gente reclama quando tem político ladrão a gente reclama quando tem problemas na administração pública mas quando tem gente boa fazendo as coisas às vezes a gente não participa e não vê não, aqui a gente também também vê as coisas positivas que acontecem e Jamila sinta-se abraçada e meus parabéns e leve meu abraço pro meu amigo Andrezinho Choque DJ Class toda a rapaziada que estiver participando as empresas que estão participando nossa saudação também parabéns pra vocês e que realmente essa ação coletiva essa marcha pra Jesus seja aí realmente o pontapé inicial de uma série de outras ações que vocês já têm feito diga-se de passagem falar nisso me dá notícia do menino a última vez que você veio aqui você veio falar do Miguel como é que está o Miguel a campanha aquela questão dele viajar o tratamento como é que está isso dá notícia pra gente sim gente o Miguel ainda por enquanto ele não vem aqui realmente pedir ajuda mas arrecadamos já um valor por ele não posso expor aqui acho que fica bacana mas ele ainda não viajou por conta de médicos por conta de uma série de coisas mas é necessário ele fazer o transplante o Miguel assim aparentemente está bem mas a gente sabe que é necessário fazer o transplante de medula o Miguel a campanha continua é continua peço que as pessoas que sabem da história do Miguel quem acompanhou acompanham por aí pelas redes sociais que vocês me ajudem principalmente em oração torcer pelo Miguel pra que é uma coisa tão tão séria assim a gente vê eu olho pra ele hoje ele atualmente está na cidade com a mãe e tal mas não sei o dia certo eu quando digo a campanha continua porque a necessidade segue acontecendo e a família precisa de de meio de subsistência que por vezes por conta de tratamento viagem a mãe não consegue trabalhar não consegue ter um emprego e tal é por isso que eu falo igual a menina aqui do Camille Lopes é do velotinho não 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 é Camille não é a Suyane esqueci agora o nome da Betisa acho que é Betisa o nome da menina o filho o Andrézinho em choque conseguiu com o Richardson da seleção do futebol um valor que ele permitiu que o menino fosse pra São Paulo fazer fazer um tratamento só que o garoto precisa de 20 tratamentos que é 15 mil reais toda vez que vai ou seja embora o Richardson tenha conseguido esse valor mas a campanha continua pra próxima porque no direito vai de novo Deus não tô falando que o Miguel embora ele esteja bem mas a campanha continua em todos os aspectos oração doação pensamento positivo acho que é extremamente importante eu chamo de filho mas eu sei que ele é meu filho considero muito ele como a Suyane também hoje a mãe dela já mandou uma foto dela pra mim Suyane é a outra menina que você teve aqui também da campanha eu acho que daqui a pouco a minha amiga Jamila vai abrir um orfanato virtual pra ela que ela arruma um monte de filho mas é filho dos outros legal a pessoa tá ajudada ela vai fazer um orfanato virtual meu sonho vai inventar lá uma conta pra o pessoal depositar pra ajudar essas pessoas bacana Jamila Jamila tem um coração muito grande prazer te receber sempre aqui e ajudar nas Sueds usar nossa mídia aí pra ajudar as Sueds suas ações que são nossas também você tem mais tempo tem mais coração pra isso e a gente ajuda aqui meu coração mole mas pra isso sim tá bem parabéns Jamila obrigado conta com a gente sempre obrigado então só pra gente finalizar mais uma vez as caixas estão onde? calma aí repete pra gente de novo onde estão as caixas de doação dos donativos para o Natal Solidário essa campanha bacana a marcha pra Jesus de verdade que Jamila e mais alguns estão fazendo aí fala aí Jamila bem gente repetindo supermercado preferido em Tanguá autoescola Peixe posto Mug em frente ao cemitério quem não sabe que é o posto Mug em frente ao cemitério academia de dança Boa Forma que é em cima do posto esqueceu o nome da dona Mara Mara isso obrigado Tamara pela colaboração na sua academia papelaria real projeto Resgate Alegria salão Espaço Elas da minha amiga Aline que é um homem de paixão salão das gêmeas também são gente boa pra caramba ajuda as pessoas também barbearia do Penetra Tere Frutas meu amigo Leandro Leandro abraço na Praça Cruzeiro na linha em shopping obrigado pela gerente eu encho o saco dela mas era gente boa pra caramba academia do Rubinho na Praça Cruzeiro Fortaleza Lanche Parque da Luz um vasilho esses são os pontos que estão as caixas peço que todos vocês se alguém quiser tiver vendo a gente aí ouvindo a gente é poxa vou pedir Jamila botar a caixa aqui também no meu comércio na minha loja então tudo bem tudo ótimo vou lá daqui a pouco e fala com quem liga pra onde? liga pra mim pode ligar não tô com problema não número 21 99816 9887 agora esse negócio de ligar pra arrumar namorado não 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 rola pessoal por favor às vezes a gente dá número aqui é pra campanha aí sempre aparece um solteiro sem noção então por favor é pra participar da campanha esse negócio de adoção de marmanjo não é esse o número eu tô com compromisso Flávio pode não tô brincando tô não só o tempo Jamila obrigado obrigado a você Flávio pelo espaço cedido sempre obrigado por sempre abraçar as nossas causas que é todo mundo junto é eu não tenho tempo pra isso Jamila tem tempo aqui tá me ajudando eu não tenho tempo pra isso então a gente ajuda quem tá fazendo pra poder fortalecer as campanhas isso é extremamente importante e hoje além da minha amiga Jamila tá recebendo aqui a Angel Campos no nosso programa cantora já deixou aqui algumas canções né e tal Angel foi um prazer enorme receber você aqui poxa prazer todo meu seja bem-vinda sempre obrigada eu que agradeço por me proporcionar essa oportunidade rica oportunidade tenho a certeza que vai ser a primeira de muitas quero voltar já gente gostei desse negócio e deixando um recadinho aqui né parabenizando Jamila também pelo trabalho de alguma forma direto ou indiretamente eu tenho acompanhado bastante os trabalhos dela e nós realmente realizamos um show beneficente bem legal né então esperamos que agora nesse fim de ano em dezembro que a gente possa também mais uma vez levantar esse show beneficente em prol dessas vidas e também agradecer que eu não poderia deixar de agradecer você perguntou da onde que veio a inspiração das minhas músicas autorais né uma das músicas né essa de IPT aí que a gente vai lançar em dezembro agradecendo ao meu amigo Lucas Giovanni lá de São Paulo compositor maravilhoso é um dos responsáveis que fazem as canções de Matheus e Cauã e Zeneto Cristiano e hoje está aí na responsabilidade de fazer as canções de Angel Campos também né e qual o outro? Jean Pierre Jean Pierre também né são os compositores obrigada Flávio muito obrigada e quando precisar eu sei que eu posso fechar aqui né todo dia de segunda a sexta-feira de uma às três fazer igual Ricardo Boechat de uma até qualquer coisa até três e qualquer coisa a gente está por aqui a Rádio Jornal 1340 me agradece sua visita por aqui e que os 14 anos de carreira se transformem em 28 depois em 30 mais alguma coisa amém se Deus quiser e que você siga a sua carreira sempre aí sucesso grande para você Jorge foi um prazer meu irmão muito obrigado a gente recebeu aqui também Jorge Du é um cara do violão e minha gente aqui nas imagens assessora assessora de imprensa aqui para assuntos de imagens filmagens e tal como é o nome Leninha Leninha obrigado Leninha pela sua participação aqui também fazendo a segurança de todo mundo aqui Leninha está com uma .40 na cintura e se alguém mexer com a Angel Campos ela descarrega também é desse nível ainda igual o novo governador agora que falou que se poupar é tirambaço Leninha está na segurança nessa da Angel minha gente foi um prazer obrigado já quero contratar o meu aniversário de 30 anos olha aí gente convite ao vivo é isso mesmo já vai fazer 30 anos eu pensei que você tinha 18 não eu estou vendo a conversa dela aqui nos comentários aqui do programa aniversário estou pensando que ela é 18 21 30 já 30 bem vivido legal se quiser trocar comigo eu troco com você já faço convite ela aqui para cantar no aniversário vai ser ele 26 de quando? 26 de quando? janeiro já tem que deixar a agenda marcada o meu é antes viu o meu é antes então vai ser duas peças então está bom então faz dois bolos só que o meu não vai ser em Itaú em Saquarema já está aí no sítio do meu na casa de prato do meu primo Joel ele já sabe já e vamos junto já está convidada a cantora em primo gente chique é outra coisa não é chique não eu sou pobre eu faço aniversário lá na Serra de Sambia onde eu moro está convidado em Flávio agora quem é granfino faz aniversário em Itaú em Saquarema você está vendo só brincadeira você é dinheiro espaço é família não pode deixar passar você está convidado também obrigado Jamila Jamila obrigado Angel obrigado pela sua presença meu amigo Jorge obrigado meu irmão sucesso minha gente intervalinho comercial e a gente volta daqui a pouquinho aqui com o programa Flávio Azevedo Leninha obrigado tá